Dá uma dozinha no coração, mas vamos lá pra frente, vamos ver como vai ser esse jogo agora, porque vamos sair do empate. E é isso que importa agora, porque os Pixie Buns já estão na telinha pra vocês em mais um jogo. Dessa vez a Flash Ops, como o Jesse já tinha falado, vem do lado vermelho e a King's One Dragon X vem do lado azul. E só informação pra vocês, o Peanut acabou ali tendo alguns problemas durante esse intervalo de um jogo pra outro. Passou um pouco mal, foi até atingido por uma enfermeira, mas ele vai jogar como vocês já podem ver ali nesses Pixie Buns. Nada grave pelo jeito, então já tá bem ali. E os Buns mudaram muito por conta da inversão de lado, chefe. Skarner retirado, Kha'Zix retirado e Shinzal pelo lado do time da King's One. Só Selva? Só Selva. Enquanto a Flash Ops retira ali o lado que foi o foco na partida passada também. Graves, Karma e Airelia. Perfeito, então ali os movimentos já sendo realizados e também a primeira escolha. O Prey, Vyjzreal e ponto final. É. Se passar, ele vai pegar. Sem segredo. Tinha Kha'Zix? Tinha. Mas ele quer o Ezreal. Dá a prioridade pro Ezreal. E o Bete fala, beleza, você vai ficar pegando Ezreal, eu vou ficar pegando Kha'Zix. Então, a gente vai ficar nessa. Perfeito, então. Eles foram com todos ali, em todas as três partidas até agora, se confirmar essa Kha'Zix com os mesmos atiradores. Vamos ver segundo final. E sim, Kha'Zix. Então, realmente, o Prey, Vyjzreal e o Bete de Kha'Zix devem ficar realmente ali nesse padrão até o fim da série. Se deixarem, se a gente tiver o banimento, parece que vai continuar assim. Os dois são muito confortáveis nas escolhas desses campeões. Sim. Vamos ver se o Hanabi vai trazer, então, aquela Camille que ele jogou na partida do número 1. Não conseguiu ser tão impactante assim. Mas vão mostrando uma Evelyn nas mãos do Budin. Já foram três escolhas muito fortes de selvas retiradas. Mas dessa vez, né, passou muita coisa que a gente tava vendo, né, acabando sendo priorizada na primeira rotação de banimentos nos jogos passados. Mas ele vai consolidar essa rota inferior que foi tão forte. O Sword Art foi um ponto essencial pra vitória na partida passada da Flash Wars. É, e agora vem o Trundle do Pinnati. Trundle que eu achei que já seria, poderia ser a escolha do Pinnati nos outros jogos, né. Acabou não utilizando. E, claro, a Thalia. Dessa vez, não tem a Irelia pra finalizar. Não tem a Irelia pra realmente fechar ali e acabar com a Thalia. Ainda tem o Yasuo, né, que o meio pode tentar jogar. Mas não sei se vai ser sua grande escolha. Ele vai mostrando a Zoe. Então, pra lá do meio, agora a Sheppi vai ser menos punida aí por um Vladimir. E o Yasuo, falei do Yasuo, ele veio. Perfeito, então o Yasuo na rota do meio. Campeão pra realmente colocar pressão, tentar partir pra cima. Tem o Brown que levanta, tem ele mesmo. Vamos ver qual vai ser a sequência ainda da equipe da Flash Wolves. Mas me agrada ver isso da Flash Wolves. Porque mostra, mais uma vez, o ímpeto de ir pra cima. A agressividade. Que foi assim que eles chegaram com a força total nesse torneio. E é assim que eles têm que continuar. E você tem que tentar abusar do matchup, né, Sheppi? Você sabe, ele deu o blind, ele colocou a Thalia. Ah, tudo bem, não tem Irelia, mas tem outras opções. O Yasuo é uma boa opção. Pare de vento trava o dano da Thalia. Ele entra, então a Thalia tem dificuldades quando alguém fica do lado dela, né, colado. Então ele vai entrar pra tentar assassinar ali, matar, destruir ela o mais rápido possível. Os bans voltam a acontecer. Camille de um lado, Orne do outro. Ah, ah. Kingzone, muito preocupado com Orne. Sempre na segunda rotação, retiram Orne. Diversos banimentos, todas as partidas, na verdade, tivemos banimentos do Orne em jogo. Todos da Kingzone, como o Tichin falou, de segunda rotação. Tankente agora é retirado por parte da equipe da Flash Wolves. Tirando mais uma vez aquela mecânica que foi tão efetiva na rota inferior da equipe da Kingzone. E mais um banimento de selva sendo retirado. Deixaram ali pro finalzinho praticamente o Moodin garantindo o caçador dele. É, a Sejuani que foi utilizada já de suporte aqui, né, no nosso MSI. Já foi, já chegou a aparecer, mas também perdeu bastante da prioridade que ela teve já na selva, né, em qualquer outro lugar. E o Lee Sin do Moodin, pra cima do Peanut. Perfeito, então, o Lee Sin aparecendo por parte do Moodin. A gente lembra do Peanut jogando o MSI 2017, Saudades, Rio de Janeiro. Com esse Lee Sin que fez um estrago monstruoso na partida. Mas agora será mais uma vez ali jogado por um adversário do Peanut. E ele traz ali agora, no caso, o Prey, o seu suporte. Será que teremos Rakan e Israel? Pode ser, hein. Pode ser muita mobilidade na rota inferior, né, Rakan e Israel finalizado na mão do Gorilla. O Rakan vai dar um pouco mais de liberdade pro Gorilla poder fazer as jogadas meio loucas que ele fez na partida passada, né. Ele vai poder entrar e sair de maneira mais fácil. Então, vamos ver se isso vai continuar acontecendo. Dez segundinhos e a Kingzone vai fechar com o Jayce do Kahn. Eu pedi na partida passada, veio nessa. Tava com lag. Delay, delay. Tava com lag, né. Lagou ali, ó, o Kahn. E agora sim, nós temos o Jayce do Kahn na rota superior. Continua um bom cerco, tem a Israel, tem o próprio Jayce que vão causar isso muito bem. A Thalia também com seus disparos. Um belo controle, aceleração com o Trundle, uma chegada rápida do Rakan, uma chegada rápida da Thalia. Grande poder de deslocamento, aceleração de movimento. Gostei dessas escolhas e do outro lado o Hanabi fecha com o Sion. É, você tem um split bom. Você tem um 2x2 bom, né, colocando o Jayce com o Trundle ali pra ir pra cima desse Sion e desse Lee Sin. Então, é uma escolha interessante. Mais do que interessante. E a King's Home já começa, ó. Gente, vamos pro nosso melhor aqui. Tentar focar esse lado azul em garantir as nossas rotas. Porque assim, eles deram um blind na Thalia. Eles deram um blind no Jayce. Sim. Né, as duas principais rotas solos, eles deram um blind. E eles deram um blind na selva. Também, né. Mas é aquilo, né. Você garante um Trundle, é seguro. Tá ok garantir um Trundle. Mas é um blind na selva. Sim, sim. Né, que você poderia tomar um Graves e acabar, que tava bonito nesse caso. Mas, eles usaram o lado azul pra tentar editar o ritmo. Porque as respostas são sempre do lado vermelho. Só que assim, eles deram 3 rotas de blind total ali, né, pro time da Flash Wolves. O que pode ser bem preocupante. Pois é, vamos ver se isso dentro de jogo vai ser bem aplicado. Porque a Flash Wolves já mostrou que o seu ritmo de partida é com velocidade. É com criação cedo. É tentar forçar o ritmo em cima da King's Zone. E aí fica a pergunta, como eu falei no finalzinho do jogo passado. Vamos saber então, se tudo aquilo desandou devido ao psicológico, a carga, que a equipe da King's Zone recebeu, que não esperava de uma Flash Wolves inspirada. Ou se foi realmente uma questão de composição, falha de tomada de decisão, que foram diversas ao longo da partida. Então, vai chegando a hora da verdade, porque aqui, amigo, alguma das equipes vai desempatar. Vai ficar a um passo da grande final. E ninguém quer ficar de fora, Tichinha, porque a MSL 2018 vai chegando na sua rota final. Já temos então agora a equipe da RNG esperando na grande final. E agora é o momento de King's Zone e Flash Wolves decidirem quem passa. É isso aí, chepe. King's Zone dessa vez do lado azul um, Flash Wolves também um. Partida 3, importante dentro da série melhor de 5, para definir o adversário da RNG amanhã, às 7 da manhã. Então, para finalizarmos aí o MSI 2018 e descobrimos o campeão desse meio de temporada, o melhor time do mundo nesse meio de temporada. Pois é, já tem uma equipe chinesa esperando. Eles que já venceram a MSI alguns anos atrás, querem repetir o feito ali, no caso, uma equipe chinesa conseguiu bater as equipes coreanas. E talvez aqui corra o risco de nem ter um coreano na final, hein? É, nem tem que passar por isso, né? No caso, enfrentar ali os coreanos, né? Mas seria legal ter uma LMS, o time da Flash Wolves, que vem competitivamente dominando a região há uns 3, 4 anos, assim, desde que apareceu, só dá Flash Wolves, só dá Flash Wolves. Então é um time fortíssimo e a LMS, desde 2012, com aquela Taipei Assassins lá, que foi campeã mundial, que ganhou de coreano e tudo mais, não tem grande sucesso internacionalmente, então precisa dar Flash Wolves para isso. Olha só o Prey, vai ser pego de cara, atordoado e eliminado! First blood garantido e agora é nas mãos do Barry, olha essa agressividade, olha essa Flash Wolves! Chica tchau, chefe! Um vacilo do Prey, nem aquele vacilo principal do Prey, mas a Kingzone não tinha visão, não tinha informação. Surpreende demais a Flash Wolves, não gasta absolutamente nada do Bet, só o incendiário do Sword Art e o abate ainda fica na mão do Bet. É o começo que a Flash Wolves queria! Com toda a certeza, era tudo o que eles precisavam para acelerar essa rota. Vamos conferir de novo, belo posicionamento, grande avanço da Flash Wolves, esquivou bem o Mudin, ele não deu informação da invasão com isso, fica automaticamente o Prey numa situação de conforto e ele vai dar o face check e acabou sendo eliminado. E o Bet tentou, ao mesmo tempo que está batendo, se posicionar para trás, já para uma possível Flash do Prey. Lembrando, o Prey não tinha a translocação, porque tinha acabado de utilizar o disparo místico, então, para um possível Flash, o Prey sabia que não adiantava ele dar Flash ou ele correr para algum lugar ali. Se ele fosse para cima, tinha o Lee Sin, se ele fosse para baixo, tinha o Prey. A Kaisa, né? Então, ele morreu parado. A Kaisa do Bet, isso. E aí, acabou que ficou 1x0 para o time da Flash Wolves. Bom começo para o Bet e a Kingzone vai tentar punir esse começo. Perdeu o Minion Canhão, mas quem sabe um dive... O Kingzone? Um dive triplo! Perigoso, chefe. Aos 3 minutos de partida, o Hannavi tenta segurar, ganha um pouco mais de tempo, vai dividindo o Agro agora, ele pode ser eliminado, ganha o escudo, o Khan não consegue o Abate, o dive por enquanto não funciona, recuperou bastante vida, o Flash é gasto e agora sim, Abate confirmado! Ele tinha que ter tentado ficar próximo ali do Pinnit para utilizar essa passiva zumbificada aí, né? Para garantir o Abate, mas ele vai utilizando bem para farmar da maneira que pode. Ali o Hannavi já volta com o Teleport, mais um roaming cedo de 3 jogadores da Kingzone e o Abate garantido na mão do BTD com a sua Thalia. É, tentar colocar um pouco de pressão na rota no meio, né? Já que o Batch vai ter essa facilidade na rota inferior, pelo menos em tese, devido a esse primeiro Abate, ele vai tentar colocar um pouquinho de pressão também em cima do seu adversário direto lá no meio. Tá aí o replay, o trabalho do Pinnit é de segurar uma de Minions, tentar puxar, o primeiro Engage é do Khan, o Khan vai segurando o máximo que dá ali os Minions à longa distância, perde muita vida, e aí eles vão dar um Re-Engage, o Pinnit vai garantir o dano e o BDD, no final das contas, consegue o Abate. Pois é, né? Ele acaba sacrificando, compra o máximo de tempo possível, a equipe da Kingzone não tem ali nenhum feitiço forçado do jogador da Solo Lane, só quem forçou foi o Pinnit com o seu Flash, nessa aproximação, para justamente tentar garantir esse Abate, que sim foi convertido para as mãos do BDD. Aqui na rota inferior já volta, a farma melhora ali o Prey e o Gorilla, não tem tanta pressão assim. De novo. Lembrando que o Batch ainda não voltou, o Batch ainda não conseguiu ali voltar com seus itens. o Anabir. Ele sabe dessa subida do BDD, tinha uma boa visão na passagem do Rio, com isso ele já faz aquele recuo total, mas a equipe da Kingzone mostra que não está para brincadeira não, que eles vêm com o ritmo acelerado, buscando também Abates logo no início da partida. Não vai ser só o Flash Ops que vai tentar essa agressividade. Me lembra muito o que o Caps fez com a Thalia contra o time da Liquid. Você lembra aquele jogo que ele estava de Thalia, que ele saiu o level 2, saiu o level 4, ele não pegou o level 6, saiu. Então, é o trabalho da Thalia, tentar passear o máximo pelo mapa o mais cedo possível, porque ele sabe também que se ficar muito na rota, muito travado, o Yasuo vai abusar. E o Thalia sai muito mais fácil do que o Yasuo, cria esse espaço muito mais fácil. Tentativa de entrada, levanta os dois, enquanto que na rota do meio, o Mujim chega pela lateral, na parte de baixo do mapa, tentaram comprar uma batalha, teve uma boa defesa por parte da Flash Ops, sem gastar nenhum feitiço. É, o espaço na rota inferior, aquele que você falou, é complicado dar um All-In, um Yasuo sem item, o Rakan sem item, então, é bem complicado eles conseguirem realmente um abate em cima do Sword Art e do Bat. O Bat já vai dando recal, tem bastante ouro, né, pra voltar e comprar o primeiro grande item, enquanto o Sword Art vai segurando, vai ficando aí o máximo que ele pode. Retorna então, aproveita, claro, com o ouro do First Blood, já volta com picareta e duas adagas, pra tentar colocar a máxima pressão nessa rota inferior, enquanto aqui no topo, o Kahn, com o seu nível 5, tirando praticamente metade da vida do Hanabi, utilizando muito bem o seu poder de pressão, porém, o Hanabi mantém o seu farm, isso é muito importante. Mantém igualado, não deixa disparar do outro lado, apesar da vantagem que o Kahn teria por ter uma forma de ataque à distância, o Hanabi desempenha muito bem o seu papel pela rota do topo. É, e quando ele morreu, que ele matou ali, ele levou os minions juntos, ajudou bastante ali, ele pegou uns 6, 7 minions na passiva, e isso foi muito bom, foi muito importante pra ele se manter farmando, se manter na rota. Empurra ali o BDD, fácil, né, pra Thalia conseguir empurrar, ele não pode ficar próximo, ele tenta não chegar tão junto ali do Iaço. O Pinnit passando pela sua própria selva, terminando ali o bônus vermelho, o Sheppi, pelo jeito, não tá passando tão mal assim o Pinnit, não tá afetando muito o jogo dele. Começo bom. Conseguiu fazer boas rotações, não tá ficando atrás ali demais em relação ao seu adversário direto, né, ele tem que correr um pouco atrás desse prejuízo, porque o Mudin, claro, tem um pouco mais de dinâmica nesse momento do jogo, aproveitando de todo o deslocamento do seu campeão, o seu kit, já pegando nível 6, enquanto que do outro lado, né, o Pinnit tá tentando ali ainda ganhar o seu power farm, pra aí sim se tornar mais efetivo na partida. Ele tá nível 4, são dois níveis atrás, então realmente o Mudin tá conseguindo ser mais impactante por enquanto. Pegou nível 5 agora, o W da KS ali passou longe, né, o Mudin e o time da Fachov tentam invadir, tentam utilizar a vantagem de ter nível, de ter ultimate no nível à frente, por conta ali do Lissin, as lágrimas, as gotas vão sendo fechadas, tanto pra Thalia, quanto ali pro Ezreal, e o primeiro dragão do jogo vai sendo feito pelo Mudin, já tendo informação que a Kingzone recuou, né, da sua selva, então esse dragão iria ficar de graça. São três ótimas sentineiras no Flash Wolves, na passagem, pra o bônus vermelho, na passagem lá embaixo da Trimoita, e na direção também a rota, então eles têm uma ampla visão do território, sabem que com certeza não serão incomodados, então tá aí agora, Flash Wolves garantindo o primeiro objetivo da partida, dragão das nuvens, Flash Wolves começando muito bem, Tichin, ditando um bom ritmo. É, é começo de jogo, né, Chep, eles até algumas rotas não estão formando bem, como a rota superior, mas aquele abate foi muito bom pra rota inferior, deu uma vantagem, dá um ritmo pra Kai'Sa, o Dive pode acontecer, o Mudin tem ultimate, e foi. Olha essa entrada agora, direta da Kai'Sa, no BL, perseguição ainda muito efetiva, o Prey será eliminado, mais uma vez, a Flash Wolves coordenando direitinho a ação, o Beren não perdoa, vai pra cima, busca o abate, conquista pra sua equipe. Que jogada do Mudin, rápida, ele chegou um grande ultimate, né, pra travar o Prey, dar o espaço, o tempo, pro Beren causar o dano, e pra garantir o abate também, Hannah B. Olha a rota do topo, um grande pilar, interceptando o Hannah B. Que trabalho do peanut, que previsão de jogada, colocação no lugar correto, impede o recuo, garante o abate, e ao mesmo tempo, o Prey e o Gorila chegam pra defender aquela torre, então dá pra ter King's Zone e tentar levar primeiro. Eles vão tentar, vamos ver quem consegue, né, quem tem mais dano, o Maple tá chegando, o Zone, e é isso, a primeira torre é a da King's Zone, ótima rotação, boa chegada do BDD, e acabou não ajudando no abate, mas ajudou depois na destruição da torre, e o Khan mostrando o poder do seu Jace, mostrando o potencial que ele tem com esse campeão, que mesmo sumindo no meta, mesmo sumindo no patch, ainda é um campeão do estilo do Khan, do próprio Khan, e ele vai usando muito bem. Com toda certeza, assistência, abate agora, uma quantidade de farm enorme já em relação ao Hannah B. São 30 à frente, praticamente, do seu adversário direto da rota, e que belo trabalho da equipe da King's Zone agora, que boa movimentação, o tempo inteiro, se tem enganque na rota inferior, resposta automática no topo, leva uma torre primeiro, conseguem se manter na partida, em termos de placar, até um pouco à frente, praticamente mil de ouro ali de vantagem em relação ao Flash Overs. É bastante, bastante vantagem que você tem agora, mas mesmo, está ali atrás, israel atrás, em farm, você tem bastante vantagem, e a tendência é que a King's Zone continue dando esses romings, continue fazendo esse tipo de rotação. Até o replay, olha a jogada do Lee Sin agora, ele vai chegar a proteger, flash ult, muito rápido, para cima do Prey, o Prey tinha flash, ainda, ele tinha coisas para sair, ele não conseguiu de tão rápido, que foi a jogada. Assim como na jogada da partida passada, onde ele também foi eliminado velozmente, sem poder ali utilizar o seu feitiço, e agora, a Flash Overs tenta aparecer pela rota do meio, o Hanabi, dá uma desistida daquela rota do topo, também não aparece ainda pela parte de baixo do mapa, está auxiliando seu companheiro Maple pela parte do meio do mapa, vamos ver agora ali a presença do Peanut, juntamente do Moodin, também do Sword Art, coloca agora um bom pilar, a equipe da King's Zone vai desistir, de uma batalha por essa sentinela de controle, a Flash Overs continua bastante avançada, ainda tentando dominar essa visão, que foi o grande ponto, que deu a vitória para eles na partida passada. É, e nada de inverter, a atividade da Flash Overs não está querendo ir lá para o topo, colocar o Bat e o Sword Art, para tentar desabilitar ali o Jace, eles continuam empurrando muito, porque a selva está toda controlada, e com isso, você tem mais segurança, para poder ficar a gorila. Com toda certeza, cada ponto da selva está sendo traqueado, a Flash Overs avançou muito, colocou muitas sentinelas de controle, algumas sentinelas básicas, e a Flash Overs está tentando comandar um pouco essa partida, mas é complicado, olha o Moodin perseguindo agora o Khan, na hora jogado para longe, de forma do martelo, amarretada para cima do caçador da equipe adversária, o Moodin acaba se distanciando, mas ele gasta o seu ultimate, hein? É, mas o Moodin tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de jogada, porque assim, é um Jace, uma Thalia, ambos podem explodir um ali sim, né, tem bastante dano, a entrada do Lee Sin não é tão forte, tem um tanque contra um Skarner, contra qualquer outro campeão que ele pudesse ter escolhido, então o Moodin tem que tomar cuidado, quando ele for tão para frente assim, qualquer controle de grupo ele pode ser eliminado, o PDD pega o bônus azul, vai voltar a farmar, recaldo de tudo quanto é lado, todo mundo voltando, para pegar os seus itens, finalizar quem sabe o primeiro grande item, e a grande vantagem por enquanto é no top, o Khan, 36 milhões na frente, Abate, First Breaker, o Khan tem muito ouro focado no Khan. Com toda certeza, pode ser um ponto de apoio importante para a equipe de Kingzone, tentar utilizar o Khan nas jogadas laterais, deslocar ele, não só manter a pressão pela rota superior, mas tentar distribuir um pouquinho dessa pressão ao longo do mapa, aproveitando justamente toda essa tensão que o Khan chama na rota superior, a Kingzone vem para o Aralto. O Aralto já está, nem vem, né, já está indo já, na verdade, o Aralto, porque já está acabando ali, 2 mil de vida, o Pernet vai esperando e utiliza bem ali o ataque com o golpear, garante o objetivo, Maple, tentou sair para cima ali do BDD, o BDD está aqui farmando muito bem, fazendo uma boa rota ali com a sua Thalia, bônus emelho roubado, o Gorilla tentou garantir, mas o inquebrável do Sword Art não deixou, enquanto o Pernet está sendo visto aí, na sua própria, na sua invasão da selva. Pois é, e olha, a equipe da Kingzone não desiste do topo não, eles sabem que o Hanabi não está dando conta da troca contra o Khan, e o Khan já está pressionando, chegando perto de mais uma torre em profundidade, muito importante agora o deslocamento da equipe da Kingzone fazendo isso pela rota do topo, mas ainda acho que o Khan pode distribuir um pouquinho mais esse jogo, talvez tentar forçar outros locais para levar mais objetivos, já derrubar mais torres. Talvez ele inverte, ele tem que ir para a roda inferior, que tem Toy Tier 1 lá ainda, para ele poder destruir, e pelo jeito não. Não parece não, vai continuar. Eles vão atrasar a inversão, porque assim, está dando certo para o Khan, ele está ganhando bastante vantagem para cima do Hanabi, e se eles invertem, eles podem liberar um espaço para o Hanabi voltar para o jogo, então eles acabam não invertendo no momento, e continuam com o foco ali do Khan na roda superior, continuam com o espaço que o Khan está criando, claro, precisa de sentinela para o Khan ficar avançado, senão, só o Mugim chegar a ultar e ele é eliminado, ele morre, com toda certeza, então precisa tomar bastante cuidado, traçar o plano correto e a equipe da Kingzone, senão pode perder um pouco dessa vantagem que eles construíram na partida, como já estão perdendo na verdade, que há pouco tempo atrás comentamos que estava em praticamente 1000 de ouro a vantagem, agora a vantagem praticamente não existe, a Flash Ovo já chegou lá, já conseguiu essa batalha, deu de cara, conseguiu colocar bastante visão, tentar controlar, e olha só agora o Khan sendo focado, o Flash gasto na hora, porque a iniciação da Flash Ovo será muito boa. O bet ficou livre, o farm estava igual, e de repente o bet 20 Minions, na frente do Ezreal do Prey, e eles invertem, o bet vai para a rota superior, a Flash Ovo inteira vai para a rota superior, passa agora a barragem incendiária, passa o disparo chocante ali do Khan também, tira um pouco de vida do trio da Flash Ovo, e protege um pouco a torre pelo mesmo momento. Aralto utilizado na rota do meio, então o pênalti a utiliza e sai de lá, ele nem vai continuar com aquela pressão, e olha o flanco da Flash Ovo buscando agora a possível eliminação, mas toda a King Zone já recua, e essa torre nem vai cair, viu Tichinha? Eles utilizaram o Aralto para ganhar um tempo de distração, para garantir o seu primeiro dragão do jogo. E empatar, e o objetivo de dragões tem um das nuvens para cada lado, a vantagem no ouro continua pequena, a favor do time coreano, mesmo assim, o Flash Ovo continua muito bem no jogo, o Yasuo ainda está crescendo, ainda não apareceu, mas só de ter a espada, a dançarina fantasma já é muito forte, para ele fazer as primeiras trocas, e a caixa do bet também está no momento bom do jogo, já fechou a games, está bem farmada, então está à frente do Ezreal. O trabalho de visão vem definindo os jogos até agora, primeira partida, a Flash Ovo não fez isso tão bem, a King Zone dominou, venceu, segunda partida, a Flash Ovo conseguindo colocar muita visão, a King Zone completamente recuada, não conseguiu fazer nada, e agora, de novo, a Flash Ovo tem conseguindo colocar muita presença na selva adversária, porém, a King Zone está respondendo muito bem as movimentações da Flash Ovo, e já está aqui, levando mais uma torre, e vem para T2. Sim, caíram as torres dos dois lados, porém, são quatro jogadores, do time da King Zone para destruir essa Tier 2, não tem ninguém ali para defender, e essa torre vai abaixo, será a terceira torre do lado da King Zone, Flash Ovo deixa só o Bet, sozinho, ele vai destruir a torre, mas ele demora, né? Pois é, ele está esperando a onda de Minion se aproximar, a Flash Ovo agora já tem tempo de se reposicionar, a Kai'Sa lá embaixo do Bet, já vai colocando toda aquela pressão, mas também, parece que não vai se arriscar demais, e pode tentar um flunking, inclusive, ele vem tentando chegar, uma parede lateral, a torre ainda de pé, mas por pouco tempo, acaba caindo, pode tentar chegar agora, a Flash Ovo tentando comprar uma batalha, de novo, o Pilar na cara! Esse Pilar vai ser sempre utilizado para isso, travar a entrada do Hanabi, bom trabalho, primeira parede do Maple, de vento, para parar o muro da Thalia, depois um ótimo Pilar, para parar a entrada do Hanabi, eles acabam tendo muitas vantagens em torres, o time da King Zone, tanto a Tier 2 do rota inferior, quanto a Tier 1 da rota do meio, enquanto a Flash Ovo não conseguiu a Tier 2 da rota superior, e não conseguiu mais espaço, Kahn... Passa em branco da Sônica, mais Rita, mordida de inferno, e aí amigo, todo mundo para cima dele, diga tchau Kahn! Vacilo do Kahn, é pego numa rotação, toma o controle de grupo, é eliminado, e a Flash Ovo quer mais, sentiu um bom momento, sentiu um espaço, que poderia conseguir, mais a base, se a Pilar tentar se recuperar na partida. Fica um tomalada cá, interminável, claro, a King Zone conseguiu ser melhor em objetivos, isso é um fato, eles limpam toda a linha primária de torres, todas a Tier 1 então vão para o chão, e eles ainda conseguiram destruir a T2 da rota inferior, com isso, o ouro dá uma pequena saltadinha, mas a Flash Ovo se mantém muito bem no jogo, nesse Rota-Rota, que não existe mais Rota-Rota, mas mesmo assim, a Kaiser farmou um pouquinho mais, o Maple está muito próximo do BDD, só no topo é o que desandou, e aqui o Kahn, após ter dado o disparo chocante, recebeu a perseguição implacável por parte da Flash Ovo. E o Sodiate até gastou Flash, para poder encaixar o controle de grupo, para a chegada do Maple, e bom esse abate ter ficado para o Maple, para o lado do time da Flash Wolves, ele vai crescer, vai terminar um gome, vai ter dois grandes itens, não fica tão atrás da Thalia, do BDD que já tinha um farm, um abate feito, e mais Minion ainda, então ele não fica tão atrás, acho que um espaço bom, para o Maple pôr nesse jogo, para se esperar esses dois itens, para acelerar. Vamos ver então, como é que vai ser, o estilo de jogo que a Flash Ovo vai colocar, vocês vão continuar buscando essas batalhas, que vem sendo um pouco mais a cara da Flash Ovo, por enquanto, nesse jogo, enquanto que do outro lado, a King's Zone está muito mais preocupada, em tentar levar território, em puxar essas rotas, jogar Flash Ovo para trás, evitar os conflitos, eles tentaram focar muito nesse farm, na aquisição de objetivos, enquanto que a Flash Ovo, tem como especialização isso aí, batalha, perseguição, tentativa de buscar o tempo inteiro, abate-se em cima do adversário. Maple estava buscando esse abate, era em cima do Sion, mesmo assim, estava mostrando ser um aço poderoso, todo o dano que ele pode causar, a Penit agora pode ser pego. Olha só, acaba não pegando a Mordida do Inverno, mas encaixa o da Sonic, a proteção do Gorila, logo na sequência, o Prey vai à frente, disparo mítico, tentativa de entrada do Gorila, segurou o Maple, já força o Flash, vem com a base agora do Sword Art, Vico te protege, tentando sair, ultimate na sequência, para tentar entrar agora do Yasuo, já garantir a eliminação, mas vai cair um para cada lado, olha só, fechando a equipe da King's Zone, a luta é boa, o Prey acaba sendo eliminado, os abates sendo equivalentes, dá um bom kill para o Brad, ele não quer parar, uma grande entrada do Revolta, do Gorila, consegue fazer agora, uma grande perseguição, e acaba conseguindo esse abate, da onde saiu o Revolta, meu Deus do céu. O Revolta participou da luta, ali no final, é estranho, o Revolta não está nesse MSI, mas quem está muito bem nesse MSI, foi a grande luta que o time da King's Zone fez, BDD causando dano em todo mundo, o Khan chegando também, e Shepp e a King's Zone conseguem um espaço, primeiro que o Pirate vai ser fechado, ele é focado, ele não tem para onde escapar, e aí recua, porque entra muito bem, e o Gorila protege, um bom pilar, o Maple é obrigado a recuar, vai chegar uma entrada do Bet, muito boa agora, ótimo ultimate do Brown, boa entrada do Maple, vão com foco em cima dele, o Prey pega o primeiro abate em cima do Maple, o BDD lá atrás, pega o segundo abate, o Prey vai ser eliminado, porque o Bet consegue criar muito tempo, então o Bet consegue, dois grandes abates, mas no final das contas, é a King's Zone que está melhor estruturada, é a King's Zone que está melhor organizada, para pegar o resto, são três abates ao total, e a King's Zone continua na frente. Eles entenderam melhor a luta, iniciaram muito bem, isso foi o grande ponto, a entrada do Gorila, jogando para cima, para aquela iniciação ser iniciada, até o retorno foi bom, porque o Sword Art utilizou ultimamente, o Maple pôde usar o seu logo na sequência, mas faltou eles completarem a jogada com mais dano, e aí rapidamente o Prey conseguiu tirar o Maple da partida, com essa belíssima eliminação em cima dele. E foi uma resposta, porque os dois estavam sem vidas, tanto o Sword Art e o Maple, estavam com a vida baixa, aí eles ultaram os dois, e pegaram o primeiro abate, mas depois morreram, e aí o Bet tentou salvar tudo, entrou, deu um double kill, se organizou melhor, ali para o time da Flash Overs, para não deixar as coisas tão ruim. O jogo ainda continua bom, uma vantagem para o time da King's Zone, mas a Flash Overs ainda está em aberta ali, o Gorila pode ser pego. Buscando de novo a batalha, é sempre assim, nossa, saiu bem demais agora, foi de um lado para o outro, saiu realmente da equipe da Flash Overs, que busca mais uma batalha, como eu falei, é sempre assim, o jogo deles é buscar a eliminação. A todo instante, se eles usarem a visão ao seu favor, a névoa ali, o fogo, por parte do time da Flash Overs, eles podem conseguir esses pick-offs, e aí voltar, se recuperar no jogo, mais um momento da King's Zone, Prey 11, nível bom, já tem 2 para 3 grandes itens, a Thalia do BDD está fortíssima no jogo, e o Kahn também, dragão iniciado. Outro dragão das nuvens agora, a tentativa da Flash Overs, tentar segurar o máximo possível, vem pelo lado da King's Zone, conseguiu segurar o Hanabi, mas acaba recebendo bastante dano, e tanca bastante dano também, campeão de linha de frente, acaba não sofrendo tanto, o Ultimate agora, paredão, tentando isolar a equipe da Flash Overs, isola praticamente o Gorila por ali, mas mesmo assim, o dragão é garantido pela equipe da King's Zone. A parede de vento ali do Maple, não deixou o Ultimate da Thalia passar novamente, utilizando bem ali o Maple, essa parede, mas ele também não tinha espaço para eles passarem, e contestarem o objetivo, essa luta, e o grande ponto, é que, o Gorila está tentando fazer algumas iniciações, sozinho assim, só em um alvo, e às vezes no Sion, então, tem que tentar escolher melhor, esses alvos e essas lutas aí, o time da King's Zone, pelo menos as entradas do Gorila, tem que ser melhor, feita de melhor maneira. Tá aí, inclusive ele já vai para frente agora, mais uma vez, buscando iniciação em cima do Sword Art, recua rapidamente, inquebrável na jogada, passa a barra de incidiar, e ainda de pé, entrando agora do Betfinger, sequência muito boa da equipe da Flash Overs, e continua a batalha, o dano é gigantesco, em cima do Maple, é eliminado, retorna agora o Gorila, a ultenda continua, pressão para cima do Betfinger, double kill quase garantido, mas no final das contas, quem fica com a batia é o campo, e por muito pouco o Gorila não conseguiu, o Mudinho agora sendo perseguido, entrada mais uma vez, e é sempre o Gorila, praticamente o dele, o tempo inteiro. O Mudinho é obrigado a recuar, são três jogadores da Flash Overs ainda vivos, mas o momento de novo é muito bom para a King's Zone, eles deram uma resposta, a Flash Overs tentou retornar na luta, a iniciação do Maple, o ultimate, entrou o Mudinho com o Maple, com o Bet, o Bet e o To também foi na linha de trás, mesmo assim não deu certo, e o BDD está esperando, é o momento para tentar jogar alguém para trás, ele está ali pela parede, pode ser o foco no Sword Art, Mudinho também chegando pelo lado, está guardando o seu controle de grupo. Pois é, agora é um momento complicado, a Flash Overs vai tentar fazer um roubo, olha a vida da equipe da King's Zone, o Sword Art pode ser eliminado, o T-Zombelo fez pela parede, o Inquebravel salva sua vida, garante pouca mitigação de dano, a King's Zone agora abandona o Covil, ficou um pouco indecisa, Mudinho pode brilhar na jogada, acerta um da Sônica por ali, pode tentar se deslocar, ainda não é o tempo, comando proteção, e ainda pode ser eliminado, o Prey garante o abate, e o Barão pode ficar com a equipe da King's Zone, é garantido, mas olha que lambança! O Barão matou o Trundle, o Trundle matou o Barão, o time da King's Zone consegue o objetivo, mas são três jogadores abatidos, um deles para o próprio Barão, e a Flash Overs agradece o Barão ali, que acaba tirando bônus importantes, o Khan ficou sem bônus, o Prey ficou sem bônus, o Peanut ficou sem bônus, mesmo assim, o ouro inteiro vai para a King's Zone, e o Gorilla e o BDD agora tem, para tentar se juntar com a sua equipe, e empurrar alguma rota, a Flash Overs meio perdida, a King's Zone também tem algumas decisões, meio confusas aí, errando o foco, demorando, o Prey saiu várias vezes do Covil, para tentar bater, aí eles param de bater no Barão, porque fica todo mundo com pouca vida, fica só o Peanut nesse momento, dando um ataque básico no Barão, por isso que demora bastante, aí eles esperam o Mudin, o Mudin tenta se reposicionar, não consegue entrar, e aí o Barão se liga, vai ter o golpear, vai ficar com 2 de vida, se não me engano, com menos ainda de vida, e vai acabar eliminando, 22 de vida, 22 de vida ao mesmo tempo, ele elimina ali o Trundle, e depois ele é eliminado. Bela jogada da King's Zone para iniciar um Barão, mas depois a sequência acabou sendo um pouco confusa, a chamada foi boa, o momento foi inteligente, mas a Flash Wolves soube explorar um pouquinho, para causar o máximo de dano, tirar o Barão das mãos de alguns jogadores de equipe da King's Zone, que agora só tem nas mãos do BDD, e do Gorilla, precisam utilizar de maneira inteligente então, porque precisam se dividir no mapa, e está todas as rotas agora puxando a favor da equipe da Flash Wolves, então utilizar esse Barão da melhor forma possível, vai ser difícil. Não está bem controlado, você vê que a King's Zone não organizou o mapa, e vamos fazer o Barão, para depois a gente fazer alguma coisa com esse Barão, eles só empurraram, e tiveram uma luta, e falaram, deu a luta, vamos Barão, e demoraram muito para fazer, faltou muito dano, faltou mana, faltou dano, faltou tudo, aí para a King's Zone conseguir executar esse Barão de forma limpa, e a King's Zone se mantém no jogo, o Yas está crescendo, a Kai está bem forte, grande ponto é que o Sion está muito fora da partida, e o Licin do Mudin também não está sendo tão efetivo assim. Pois é, vamos ver como a Flash Wolves então, vai tentar segurar a pressão desse jogo, porque agora está toda a favor da equipe da King's Zone. Boas rotações, de novo expandindo, agora o seu jogo para cima dessas rotas, já conseguiram até manipular muito bem, só a parte de baixo, que claro está muito empurrada, e até chegar em T3 também, é um outro ponto. Lá é muito mais complexo, o foco da King's Zone é meio e topo, não tem como negar. Foco nessa selva por enquanto, na transição do meio para o topo, o Bat vai limpando o que pode, Sword Art toma um pouco de dano, acaba até recuando, o BDD faz o trabalho de empurrar a parte de cima do mapa, manter os minions próximos ali à torre, o Bat tem que tomar cuidado para não ser pego, não tomar o combo de translocação, olha isso, não é possível, o Ex-Rude do Prey dá mais dano que o dos outros, não é possível. Ele tem um bônus do jogador, realmente vem fazendo partidas excepcionais, ali o Prey com o Seu Ezreal, causando um dano cabulosíssimo, seus adversários. O Seu Ezreal não dá isso de dano com os mesmos itens. Tá bom, Tichinha. Só que eu tenho esses itens, uns 40, 5. Ah, tá explicado então. já cai mais uma torre, a segunda também vai na sequência, agora não existem mais torres de rota para a equipe da Flash Wolves, perderam o topo, perderam a parte inferior, perderam o meio, e podem perder muito mais, um ultimate agora do BDD, para tentar isolar a equipe da Flash Wolves, e pressão total para cima dessa torre, mas os três jogadores estão por lá ainda, o que está embaixo não deveria subir, porque ele está fazendo a proteção da torre, então acabou ficando por isso mesmo. Podia travar o Mudim, mas o Mudim pode passar pela parede ali, pelo muro da Thalia. O foco na torre, Tier 3, já vai cair, vai abaixo, é difícil para a Flash Wolves chegar, não tem limpeza de onda de Minions, nesse time da Flash Wolves, não tem ninguém para limpar onda de Minions ali, de maneira fácil. Olha o Hanabi indo para cima do Khan, ele quase levou essa torre, mas agora ele pode ser levado pelo Hanabi, enquanto isso, já tem Inibidor destruído na rota superior, e o Khan odita sair com vida, mas acaba sendo eliminado, o preço pelo Inibidor, foi a vida do Khan. E foi no um contra um, teve uma assistência logo depois, no finalzinho da Kaisa, mesmo assim, trabalho bem feito, que isso? Opa! Aí o Disney Maple! Foi para cima de 4 jogadores, e acabou sendo obliterado. O Maple não esperava o engage, ou re-engage do Gorilla com o teammate, acredita que ele estava ciente, que o engage poderia acontecer, ele tinha a Flash, mas com o teammate, você não consegue desviar, você toma o Encanto, e aí você toma o Knock Up, e no meio do caminho, toma todo o dano na talinha, todo o combo, e o Maple paga com a sua vida, desce a primeira base da King Zone, chepe Super Minions da rota superior, Flash Owls vai se contentar com esse dragão do oceano, e a King Zone da Recal, compra seus itens e se organiza, para quem sabe destruir a Tier 3, tanto do meio, quanto da rota inferior. Então, o Maple acha que alguns irão voltar, e ele vai pegar somente um ali, que ficou para trás, mas fica todo mundo, vira para cima dele, e o Prey capitaliza então, o seu terceiro abate nessa partida. A King Zone agora, com uma vantagem gigantesca em jogo, para levar mais uma torre T3, ou o que parece com o Prey, juntamente com o resto da sua equipe, e para tentar fechar a partida, o Prey ainda vai causando um pouco de dano, não tira tanta vida assim, do Hanabi, o Hanabi sendo uma linha de frente bem, mas a metade da vida da Toei, já foi tirada ali, levada embora, eles vão esperando mais uma onda de Minions, o Modinho vai tentar uma jogada pelo lado, mas vai dar de cara, com o Pinnit vai ser difícil para ele chegar, teleporte do Sion lá atrás, ele foi visto dando esse teleporte. Tentando a backline agora, pressão total para cima dele, os quatro jogadores, vai se juntar ainda por ali, o Kan daqui a pouquinho, o Prey fica completamente isolado, ainda pode ser eliminado, ele consegue o belo desengager, o catback, o Ezraite em cima dele, consegue também o abate, fica um para cada lado, foi embora também o Gorilo, logo na sequência, a luta pode ser muito boa, para o Flash Wolves, já tem neutralização na jogada, a Flash Wolves brilha na decisão. A decisão do Bet, de vir na linha de trás, tirar o X1, partir para cima do Prey, foi melhor, ele ganhando o abate, o Yasuo consegue o espaço, ele limpa, e a Flash Wolves vence a luta, ganha tempo no jogo, mostra o poder desse Yasuo, dessa Kais, e vai levar duas torres em sequência. Olha só para essa Flash Wolves, retornando com força máxima, não existe jogo ganho, a Kingzone tinha grandes condições, na partida, mas olha só o que também acontece, o Mudinho é obrigado, a voltar para a base, porque ele sabia, que tinha uma invasão, de Super Minions, mas mesmo ele, não foi o suficiente, para parar, a destruição, de uma das suas torres de Nexus. dificuldade que o Lee Sin tem, então é o replay da jogada, o teleporte estava sendo visto, e aí o BDD vai lutar para trás, eles vão tentar surpreender, pegar o Ranabi antes, ele tenta um ultimate, ele é travado, e presta atenção na caixa do Bet agora, aqui atrás, o Ezreal vai tomar todo o combo, e aí quando ele toma o ultimate do Lee Sin, ele ativa o ultimate do Bet, o Bet vem aqui atrás, limpa, e causa dano em todo mundo, no Gorilla, no BDD, nesse meio tempo, o Yasuo vai batendo, vai causando, vai limpando, e o Khan e o Pinnati, não conseguem o melhor posicionamento, para ajudar o seu time, então, grande trabalho do Bet, reconheceu bem, onde poderia se posicionar, entrar e causar o dano. A equipe da Flash Wolves, dá uma respirada, mas vamos ver se vai ser o suficiente, a King's Zone ainda tem, uma boa vantagem à frente, a pressão natural dos Super Minions, pela parte do topo do mapa, já tem quase destruído ali, outra T3, lá na parte de baixo, começou a bater também nessa do meio, tem Barão vivo, mais uma vez, então, essa disputa se torna, muito intensa agora, Tichinha, cada decisão, cada passo, pode fechar o jogo. É, vamos ver se esse jogo vai ser fechado agora, porque, o Barão para a Flash Wolves, agora, viraria totalmente a partida, todo momento, todo o timing, todo o espaço, que o time da King's Zone queria, Prey, vai causando seu dano, o Pinnati, eles vão fechar o Ranaby, olha só agora, e o Bat, agora, aproveitando seu espaço, para causar bastante dor, o Ranaby pode ser eliminado, exatamente o que acontece, o primeiro já cai, a Flash Wolves tem um jogador a menos, o momento é da King's Zone. Ranaby fazendo uma partida, muito abaixo do resto da Flash Wolves, sempre sendo pego, muito a frente, o Gorilla até errou o engage em cima do Bat, mas conseguiu acertar o Ranaby, ele foi rapidamente destruído, parede de vento inquebrável, mas cai a torre, e vai cair o Bat. Chegada do BDD, o Bat ainda de pé, King's Zone continua, o foco precisa ser nesse inibidor, mas está todo mundo focando no Maple, está por ali, então diga tchau, eliminação garantida, pode ser o fim de jogo, a King's Zone vem, com força total, aproveitando a onda, a chegada dos Minions, para focar a última torre de Nexus, a Flash Wolves tenta se defender, mas praticamente só um milagre, agora para manter eles ainda de pé, o Barry Macaetano, segura no máximo, a perseguição é forte, eliminado, o Nexus é exposto, e a King's Zone, desempata a série. Depois de uma grande vantagem, a King's Zone dá uma balançada, parecia que ia deixar a Flash Wolves voltar para o jogo, mas arruma, coloca a ordem na casa, e garante 2x1 na série. Uma boa vitória, mas muito longe de ser unânime, a equipe da Flash Wolves conseguiu lutar, e lutar muito bem, em diversos momentos da partida, eles mostraram que esse é um fundamento, que eles dominam bastante, a King's Zone se preocupou muito com os dragões, as torres, foram realmente o grande trunfo deles nessa partida, e a equipe da Flash Wolves acabou, não sabendo devolver isso, na mesma moeda. O Best estava bem, o Yasuo até estava bem, acho que não funcionou da maneira que eles queriam, mas o Hanabi, né? O Hanabi estava muito fora, e o Mudin com o Lissin, sabe, o Lissin, por isso que não está aparecendo muito, sabe, ele não cria tantas jogadas, ele apareceu, deu um dunk na rota inferior, pegou um abate, mas depois, nessa última luta, ele não conseguiu fazer muito, a não ser colocar o ultimate da casta para ativar, por conta do controle de grupo que ele deu, né, então, não sei, foram dois picks, e os dois jogadores, principalmente o Hanabi, muito fora do que a Flash Wolves precisava. Sim, e não rendeu tanto, vamos acompanhar tudo mais uma vez, então, um dos melhores momentos agora na tela para vocês, esse desempate, ficando então 2x1 para a equipe da Kingzone, em cima da Flash Wolves. Momento bom para a Kingzone na série, complicado para o Flash Wolves, que se perder mais uma, está fora, nós temos aí o replay, aquela jogada onde a Kaiça, né, do Bet vai passar, vai acabar sendo pega, tudo mais, aí, logo depois, uma rotação rápida, jogando muito bem o BDD com essa Thalia, fazendo uma partidaça de Thalia, aí o BDD, com rotações cedo no jogo, para não deixar o jogo desandar, para não deixar a vantagem que a Kai, que o time da Flash Wolves, poderia ter nesse começo de partida. E aí, o momento onde a gente vê de novo o Pilates sendo um monstro, com esse pilar, parando todos os ultimates do Hanabi. Só para isso. Só para isso, sendo fantástico. E aí, uma batalha que realmente foi muito decisiva, a Kingzone compra a iniciação, a Flash Wolves aceita a batalha, mas como eles manipulam isso muito bem, é que dá tão certo, olha o que o BDD faz, fechando todas as passagens, eles conseguem encurralar perfeitamente a Flash Wolves. Ele ulta para ir lá atrás, é quase o time da Kai, isso é que você bota a Thalia, você vai lá atrás, vai na linha de trás para eliminar os abates, então o BDD fez uma, essa luta foi muito boa mesmo, do BDD, e aí você dava uma vantagem para a Kingzone segurar o jogo e ir à frente. O Barão foi uma lambança, mostrando que a Kingzone... A decisão foi boa, mas foi bem confusa. A execução foi super confusa, mostrando o porquê da Kingzone não está uma dessas favoritas. Eles cometem erros, até quando estão ganhando, a partida passada foram muitos erros, essa partida, esse erro, que não custou o Barão, mas custou a vida de muitos jogadores, que poderia mais para frente ter custado esse Barão, poderia ter custado espaço no mapa, então trabalho não tão fácil aí do time da Kingzone, eles pegam o Barão, e aí eles usam as duas pessoas que sobraram com o Barão para levar o raio da base. Aí já estava um momento de pressão total, eles se juntam todos na rota do meio, não precisavam mais fazer aquele post separado, era só realmente ir com tudo para cima da equipe da Flash Wolves, foi o que eles fizeram, o Maple foi o grande foco, e eles já tinham garantido a eliminação em cima do Hanabi lá atrás, foi o que originou esse post final, e aí ficou fácil, a equipe da Flash Wolves não tinha como segurar esse avanço, e a equipe da Kingzone garante esse 2x1, tinha. O que se colocam agora a um jogo na grande final,